Salve rapaziada, eu sou o Boquinha Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, vou começar mais um vídeo pra vocês hoje Hoje mano, o vídeo vai ser pancada, um vídeo que eu tô com vontade de fazer há muito tempo já, tá ligado? Eu vou mostrar uma moto aqui no canal hoje, mano, uma moto que particularmente ela tem meu coração já E mano, a moto é linda, 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 linda Hoje eu vou mostrar ela andando, ela tá meio suja, tá ligado? O dono é embaçado, então vou dar um talento nela Vou entregar limpinha pra ele, é o Diney, tá ligado? Ele curte muito essa moto E mano, ele me emprestou, eu não sei como, milagre de Jesus Ele me emprestou ela pra eu dar um rolê, tá ligado? Pra eu apresentar ela pra vocês E mano, eu não sei, essa moto tem uma nota 10 no meu coração, assim Eu acho que breve, breve, não sei, não sei, não vou dar spoiler, nada, mano Mas vou mostrar a moto pra vocês hoje, tá ligado? Vou lavar ela, vou erguer o drone, vou fazer um videoclipzinho massa pra vocês Vocês devem estar se perguntando que moto que é essa Mano, se liga Sim, mano, é uma CB1000, mano 1000, motorzão, motorzão brabo, brabo, brabo E hoje eu vou mostrar ela pra vocês, mano Vou andar com ela, vou dar uma acelerada com ela Ó, mano, essa balança mono aqui, que pancada E isso aí, mano, sem enrolação, vou na oficina do Ti Vou pedir a opinião dele pra mim como mecânico Ver o que ele acha dessa moto Tipo, mano, segura, segura o vídeo aí que hoje vai ser pancada E esse aqui é o Gu, mano E aí, suave, pouquinho Nosso parceiro aqui, nosso brother Mano, queria saber da sua opinião sobre essa moto, mano Mano, a CB1000 é uma moto muito bonita, né, mano A técnica dela é design Não, ela é muito bonita, é uma moto forte também Eu já andei Andou já? É braba, né? É braba, ela é forte Assim, acho que ela é a MT, acho que é quase a mesma coisa assim, né O Gu, mano, ele tem uma MT Eu nunca andei de MT, ele fala que o bagulho é um canhão, mano Uma hora eu vou andar ainda Eu acho que assim, uma das poucas diferenças dela da MT É que acho que a MT tem a frente mais leve, né Porque não tem farol Tipo, farol, é só até o farol dela Só até o farol, né Porque o painel dela é pequenininho e tal Então acho que a frente dela acaba sendo mais leve Então, mas acho que no geral as duas são iguais Então, é curta, né, as duas, é uma moto muito forte E, mano, eu queria te fazer Eu queria te fazer um convite num rolê agora De moto, mano De motovlog Você pega a do Renato e eu vou com essa daqui Bora Vamos dar um rolê? Vamos Um acelerado? A vaca dele mesmo Eu já queria fazer um vídeo com ela Então, vamos embora Então, ô, Léo Vem cá, Léo Eu sei que você é fã de Honda, mano Eu preciso da sua opinião Com essa moto aqui, ó Linda Que nervosa De onde é? De um amigo meu, mano Nervosa É chique mesmo, bagulho? Liga ela aí Nossa, que louca, mano Deixa eu desengatar ela aqui Senão ela não liga Meu amigo Prava, hein? Prava, né? Chique Chique, hein? Agora eu preciso da sua opinião, mano Você é um mecânico Moleque doido Sabe quando você chega assim E seus olhos começam a brilhar E você fala assim, ó Essa é a moto mais amo na minha vida? É essa É essa, mano Nossa, mano Não tem, mano Ela já me tem no coração, mano Mano, quem é mais velho sabe, velho Essa moto pra mim É a moto mais bonita que tem, cara É, eu curto ela também Vou te falar agora como profissional Vai É a moto de 34 a 38 mil Sim Todo mundo fala Que não tem controle de tração Que não tem o sei o que Que você comprou outras motos Mas, mano Nada paga o tesão De você olhar pra esse bagulho E esse corpão As curvas, as curvas dela Que, tipo Não sei se é porque lembra Uma Royalty, tá ligado? E junta a Royalty com o CB1000 Tudo junto, mano Pra mim é a moto mais bonita que tem Sério, mano É o que eu tiro piranela? Ah Que ela é grandona E esse pneu traseiro, viado Tipo, a roda, né? É, mano Mano, para, Nero Tipo, ela é gigante E ao mesmo tempo, né? Olhando a parte da rabeta Ela é curtinha Tipo, tipo assim Eu troco com esse cara É A hora que quiser A hora que quiser Você troca Se eu tiver uma CB1000 Pra trocar na minha face aí Pode vir que eu troco Nossa, é linda também, mano Você tá fazendo entrega agora? É, chegou um negócio Tando aí É surpresa, mano É mesmo? É Presente pra mim, mano É mesmo? É, Corunha aqui Ninguém sabe quem que é esse presente aí Sério? É, vou gravar agora Aê Então, mano Já vai no canal deles Já deixa o like lá Já fala que você veio pelo boquinho E tamo junto Olha, boquinhas Passando Moleque doido Agora eu vou dar um roli Dá isso aí Não vai não? Ah, mano Então, então deixa comigo, Gugu Oi Vamos vazar? Bora, parte 1 Vamos, mano Chegamos no posto aqui, rapaziada Abastecemos, enchemos o pneu E a moça do Renato não pega, mano Pegou? É, o Gugu tá aí, ó Vamos dar uma andada Ver de qual que é dessas motos aqui, mano E no final do dia vou dar uma lavada também, mano Tá aí, boca Tá suave ou não? Suave Vai pegar essa? Não sei não, mano Vamos ver Vamos ver É um projeto, né? Vamos ver se dá certo e tal Vamos botar vlogzinho pra vocês Faz tempo que eu não faço isso aqui, mano No canal Vamos ver de qual que é isso Se dá um resultado bom aí E a CB 1000 Zona é levinha, mano E brava, hein? E é um canhão, hein? A CB 1000 Zona é brava demais, mano Brava demais É um inscrito vindo aí Acho que ele vai querer botar uma fotinha Sei lá Vamos ver de qual que é Vamos, irmão Vamos, vamos, vamos Demorou Vamos tirar Demorou? Valeu, irmão Obrigado, hein Valeu, mano Obrigado Então, mano Olha que fita Mas isso aí mesmo, mano É nóis Aqui, a brava É massa, mano É um carinho muito da hora Eu não sei nem o que falar nessas horas Quero ver quanta pessoa vai pra contorrer nada Vai E vamos acelerar E vamos acelerar Ó, já quer pular Ó, já quer pular, quer subir em tudo Eu acho que a Jotona do Renato ali também é um canhão, mano É fuçada Fuçada, traquinada Tudo bagulho louco essa moto aí Bicho é forte também, né, Gu? Nossa, que calor, hein Tá quente, mano Tá quente E, gente, acabou de chover, mano Choveu o dia inteiro hoje, né, Gu? Eu não sabia o que que ia fazer Tinha mohado os rolê Tudo aí E olha só, mano Que solzão Eu acho que é perigoso chover mais à tarde ainda, mano Vamos fazer os corres Vamos lá lavar rápido Que eu vou dar um talento nessa moto aqui, mano Que pro dono soltar ela na minha mão Eu vou lá pra você, hein Meu trabalho, hein A sorte que tem essa sombrinha aqui, ó Aê Você falou? Ninguém para no sol, né Eu tô conversando aqui Faz mais de meia hora Caralho Vai, lascou Empurra, filho Empurra Vai, 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 vai Empurra Aí, ó Ficou bom, aí Vai dar risada dos outros, ó Vai Vai, vai, vai Nossa, galera O microfone escorregou Aqui faz meia hora que eu tô falando E o microfone Microfone solto Acho que não deve ter saído nada de áudio aí pra vocês Mas não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não Não tá com tempo hoje Pô, o vídeo vai ter aquela parte do falha nossa, né Papai de erro, mano Tem um monte, né Microfone Vamos embora E a bicha quer pular, né Caralho, parece que o sinaleiro, o semáforo, parece que eles combinaram Me fechar em todos que eu estiver passando Se alguém vai roubar, né Lá em São Paulo não dá pra fazer isso É Eu venho pra cá, eu nem trago arma, nem trago nada Eu venho desarmado E aqui, Gu O único ruim Aqui parece que o sinaleiro veio Nós Fecha E fecha Mas Não, essa cidade aqui é maravilhosa, mano Essa cidade aqui é da hora, mano Eu não saio daqui pra morar em outro lugar, não, mano Nossa, aqui é bom demais O ali no Lava Rápido ali do Luizinho Ali, meu brother Dá um talento, né Que eu tenho que entregar a nave limpinha, né, mano E o dono emprestou Então eu tenho que devolver melhor do jeito que ele entregar Mano, essa moto aqui Tipo, a molecada que empina Que nem o Rê, o Roma Tipo, eles cortam ela de giro Quando a moto ergue no grau Eles perdem a embreagem e acelera Essa não é uma moto muito boa pra fazer isso Porque a embreagem dela é hidráulica Aí, tipo, se ela estiver engatada E apertar a embreagem E limitar Ela esquenta o óleo E a mangueira da embreagem como é hidráulica Ela, tipo, ela abre Então não é uma moto feita pra limitar Engatada Os caras que empinam não curtem muito Ó o Luizinho aí, ó Dê aí, Luiz, tá de boa? E, mano, mandamos um pouco com a moto aí Chegamos aqui na TWP De novo pra dar aquela moral pros caras, hein, mano E os caras vão dar aquela moral pra nós também Que eu tô ligado Eles vão dar um talento na milzona Brava Choveu na nossa cidade Então eu vou dar uma lavagem de brinde pro dono Que ele merece, mano A moto vai ficar linda de novo Ela já é linda, né, mano Agora limpa, ela vai ficar mais top ainda E daqui a pouco eu vou fazer um videoclipzão, mano Bravo Explicando as coisas dela e tal E vou subir o drone Vou dar umas arrancadas com ela Chique, 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 chique E aí, Luizinho? É de boa, mano? Como é que você tá? Cegado? Certo, graças a Deus, cara Mano, vou deixar aquela moto na sua responsabilidade hoje, mano Deixa comigo, cara Hoje você trouxe uma moto de homem sério aí pra mim, né? É, hoje o bagulho é louco, né? Gostei essa daí, eu gostei Você viu, né? Essa aí você gostou, né? Gostei essa aí vai ser legal a gente fazer Essa é forte, hein, mano Será que vai ficar boa? Vai, mano A última ficou linda Ficou, né? Ficou linda Então, mano, olha lá A moto tá lá no fundo, lá A missão é sua E é nóis, mano Deixa comigo Vou deixar com você Deixa com nós, então E é nóis, mano E é nóis, mano E aí, Boquinha? Ô, Luiz. E aí, Boquinha? O que você achou? Essa moto não é a que veio aqui, não, mano. Gostou, cara. Nossa, ficou linda, mano. Nova, nova, nova. E aí? Já estava muito suja? Um pouquinho só, cara. Essa moto está bem cuidada. A primeira que vocês trazem aqui, que está bem cuidada. Parabéns para o dono aí, meu velho. Essa moto é o xodó dele, mano. Mano, mais uma vez. Valeu, Boquinha. Muito obrigado. É nóis, estamos juntos, mano. Obrigado. Chique a moto, hein? Rapaziada aí que quiser dar um talento nesse aí na moto aí, procura a gente aí que a gente vai fazer com carinho para vocês, beleza? Eu vou deixar o Insta do Luiz e o da loja no primeiro link da descrição aí, mano. Vai lá e segue ele. É nóis. Fechou? Fechou. Mano, agora é o seguinte. Eu vou dar um rolêzinho, se o tempo ajudar, eu vou erguer o drone. Eu vou fazer um videoclipzinho marco para vocês aqui na minha cidade aqui, mano, que está chovendo toda hora. Chove, abre o sol. Chove, abre o sol. E segura aí, mano. Eu vou dar um rolêzinho, eu e o Gui. Já já a gente volta de novo. Vai lá no comentário, vai corresponder todos os comentários que vocês deixarem lá, beleza? Agora, hein? Anda logo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.